Dinho, vamos botar isso no site, avisa que tá antes do... tô te filmando, tá? Então a gente tá... Caralho, eu tô indo ficar assim, você também viu? É... falta... tem uma hora e pouco. Você já viu lá na frente como tá? Eu não, já tem que olhar lá. Eu não vi. Tem que esperar no interesse, que a gente não dá pra ver direito. É verdade. Olhar no ponto, no alto, não adianta nada também, né? Não, acho que tem que olhar no olho das pessoas. Acho que tem que olhar. Mas eu tenho algumas perdições, né? Que eu fui... Entre elas tá essa. De não... De não olhar. Gosto de pisar e... Bom. 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 Bom.